Salve meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tô aqui na loja nova, vim aqui mostrar pra vocês o andamento da loja, algumas coisas aí que a gente já fez, tá? Então, fica até o final do vídeo, eu já peço logo no começo que vocês deixem a avaliação, o joinha e o comentário, então sugestão é muito importante. E se vocês querem continuar aí, querem que eu continue postando vídeos aqui da nova loja, tem que deixar o comentário pra mim tá conseguindo entender um pouco mais se vocês estão gostando ou não. Beleza? Então bora pro vídeo, tem bastante coisinha pra mostrar. E é isso, nesse vídeo eu ainda não vou falar tudo que eu vou fazer, só vou mostrar algumas coisas que eu já fiz, então fica até o final. E pra quem não tá entendendo nada, caiu de paraquedas, rapaziada, no meu penúltimo vídeo eu mostrei aí que eu tinha alocado um ponto, né? E eu vou abrir outra loja, só que essa loja aqui por enquanto somente tabacaria, não terá bebida, mas nada impede que eu possa estar colocando alguma coisinha aí, mas o meu foco é tabacaria, fechou? E a loja já tá sofrendo algumas alterações, a gente já começou a realizar reformas, tá rapaziada? Essa loja, eu peguei ela com meia parede de cerâmica e meia parede pintada, então eu não quis pintar a loja, pintar a cerâmica, eu também não deixaria a cerâmica na parede da cor que era. O que eu fiz? Eu envelopei tudo, isso aqui é tudo papel de parede, ficou muito bom, rapaziada, ficou muito bom mesmo, quase é imperceptível. As emendas, olhando assim, você não consegue ver, você só consegue ver quando você olha de fora, mais ou menos ainda. E assim, rapaziada, aqui passa muito o carro, é muito movimentado, eu aluguei essa loja numa principal, como eu comentei pra vocês, é uma rua muito movimentada, passa carro, passa moto o tempo todo, então acaba que é bem movimentado, beleza? E assim, já foi colocado todo o papel de parede da loja, tá? O único local na loja que eu não coloquei papel de parede foi nessa parte aqui, por opção minha, que vai vir outra coisa, e ali dentro, tá? Porque também é uma opção minha e outra coisa vai vir ali. E aqui no banheiro, rapaziada, na parte de baixo, eu coloquei somente aqui, aqui dentro foi pintado, tá? Eu mandei pintar tudo, mas a gente vai dar uma mexida aqui ainda, pintou aqui tudo, ficou tudo mais bonito, porque tava bem feio, rapaziada, não vou mentir não, mas agora já deu uma melhorada. Além disso aqui, eu fiz outra coisa, rapaziada, que eu falo pra vocês que é super importante pra uma loja quando você vai abrir, então não adianta eu falar pra vocês e fazer o contrário, que é a questão da iluminação. Olha isso. Eu coloquei cinco lâmpadas de LED dentro da loja, e a melhor lâmpada do mercado, tá? De LED, assim, não é mais cara, mas a melhor dentro do padrão aí, é social, que as pessoas podem comprar. Foi R$40,00 cada lâmpada dessa, em média, tá? Eu comprei um pouco pela internet, um pouco eu comprei na loja mesmo. Aqui em cima, ó, essa parte aqui, algumas pessoas vão me perguntar, por que que tem três lâmpadas? Porque eu queria mais iluminação, porque aqui é a minha entrada. Eu coloquei uma lâmpada aqui fora também, ó. Ela acende aqui, ó. Coloquei ali, uma, duas, três, mais três, seis lâmpadas. Como aqui vai ser o meu foco, vai ser onde vai ter meu balcão, minhas prateleiras, eu decidi colocar três lâmpadas pra manter uma iluminação adequada pros meus clientes. Vocês podem ver que, pela própria qualidade do vídeo, vocês conseguem ver que a iluminação é boa, porque o telefone, ele capta aí a iluminação pra gerar uma qualidade boa. Então, vocês podem ter um pouco de noção, tá? Deixa eu apagar a luz só pra vocês verem, ver mais ou menos como é que é. Deixa eu ver se é aqui. Não. Aqui. Apagar essa agora. São três interruptores, rapaziada. Aí, rapaziada. Como que é? Normal, sem lâmpada. Quando a gente acende... Aqui já acendeu as duas. Aqui tem outra. E aqui tem outra, beleza? Outra coisa que eu realizei aqui, além da troca das lâmpadas, foram sete lâmpadas no total. Sete. Sete lâmpadas. Eu realizei também a troca dos interruptores todos da loja. Eu coloquei tudo novo, que seria a caixinha, né? Eu troquei todas as caixas. Coloquei essa daqui, a nova. Todas que estão aqui na loja são novas, tá, rapaziada? Eu não utilizei nenhuma que já tava aqui. Eu descartei todas. Algumas pessoas podem pensar que é besteira, mas eu não acho. Eu acho que uma loja mais organizada... Deixa eu ver se tá aqui dentro. Eu não sei. Acho que o cara jogou fora. As tomadinhas ali estavam amareladas. Era o branco, só que de tanto tempo que ela tava aqui, ela ficou amarelada. Então é muito feio pra uma loja. Eu não acho bonito. Eu quero uma loja mais organizada possível. Eu não tô com pressa pra abrir aqui. Então acaba que eu não... Eu preferi realizar a troca. Eu não gastei nem R$150 pra trocar todas, tá? Então eu gastei aqui, rapaziada. Depois vocês vão ter uma noção. Eu vou fazer um vídeo falando do gasto total que eu tive pra reformar essa loja, mas já tô gastando uma beirada, beleza? Aqui ainda vou colocar uma porta, tá? Vou colocar uma porta aqui de 60... Acho que é uma porta de 60. Teve um escrito no vídeo da loja que falou que o cliente não conseguiria passar nessa porta, que eu tive que entrar de lado. Rapaziada, eu entro de lado por opção. Dá pra mim entrar e sair tranquilamente. A porta lá abre mais. Só que eu não vou forçar, né? Então, tranquilamente, o cliente entra e sai dessa porta. O rapaz falou que... É... Que... Era muito pequeno. Foi a única coisa que eu pequei no ponto. Sendo que, rapaziada, eu não vou mexer com bebida aqui. Então, eu não preciso de uma porta grande. Não vai ter gente entrando e saindo toda hora pra não ter uma porta grande. Eu achei que a porta tá de um tamanho... Do tamanho ideal, beleza? Então, rapaziada, eu mudei o formato aqui rapidinho, tá? Agora a qualidade vai ficar um pouco ruim, porque eu coloquei dentro de um negócio aqui pra manter fixado. Rapaziada, essa loja aqui é um projeto que eu tenho aí desde 2018, tá, rapaziada? Eu só consegui revisar agora. Então, tudo tem o seu tempo. Então, não adianta vocês quererem apressar algo, tá? Em 2018 foi quando eu abri a minha primeira tabacaria que não deu certo. Fechei. Continuei com a distribuidora, porque eu já mexia. E agora, em 2021, a gente vem... 21, não. 22, a gente vem realizar novamente essa tentativa, mas bem mais preparada do que antigamente, tá? Então, assim, rapaziada. A lojinha aqui é uma lojinha que eu achei num lugar bacana. Não era aonde eu queria, beleza? Porém, é aonde deu certo, tá? Aonde eu queria que fosse não deu certo por conta aí... Não sei se foi... Que não era pra ser, não era o momento certo, mas agora realmente deu certo com muita facilidade. Então, eu acho que é esse o local, beleza? Aqui, como eu falei pra vocês, é locado. Eu vou pagar um aluguel de 800 reais mensal, mais 30 de água e energia separado, beleza? Nesse período que a loja tá fechada, eu tô pagando do mesmo jeito, não vou deixar de pagar. Já assinamos um contrato, tá tudo certinho. Outra coisa, eu tirei o ventilador, tá? Tinha um ventilador de teto, eu não vou usar ventilador, eu já deixei a saída ali pro ar-condicionado, ó. Vai ter ar-condicionado na loja. Aqui eu vou ter um funcionário também, beleza? Vou ficar bastante... Até porque não é tão longe da minha loja, dá pra vir aqui tranquilamente. É na parte da manhã, na parte da tarde. Lá na loja fica dois funcionários, minha esposa fica lá também, então é bem tranquilo eu ficar me locomovendo. Então, aqui vai ficar um funcionário, beleza? Em breve eu vou fazer o vídeo pra vocês aí dos móveis. Eu já comprei um móvel que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. E em breve vai ter um vídeo pra vocês aí relacionado a custo. E um vídeo também das prateleiras que tá em produção já, tá? Já começamos a produzir. Pra começar a instalar, eu já comprei também, fiz o primeiro pedido pra essa loja aqui. E aí eu vou mostrando com o tempo pra vocês, beleza? E é isso, rapaziada. Vídeozinho pra vocês atualizado, pra mostrar. E ó, as caixinhas. Tá aqui, ó. Ó. Ó como que tava feio, rapaziada. Velho, não tem lógica você ter uma caixinha nessa condição numa loja, tá, rapaziada? É muito ridículo. Eu não acho adequado. Eu penso... É... Eu não consigo achar isso bonito. Olha essa daqui, ó. Tá muito amarela. Então é feio, rapaziada. E é algo tão barato, às vezes você gasta aí com besteira, sendo que você pode estar utilizando isso aí. É uma caixinha dessa que fica bem mais bonita, ó. Tudo branquinho, tudo bem organizado. E o cliente olha esse detalhe. Pode parecer que não, mas o cliente olha. Então tem que ficar esperto. E o próximo passo agora vai ser... Eu vou realizar uma limpeza breve aqui no chão, tá? Antes de começar a instalar as prateleiras. Vamos realizar essa limpeza. A gente vai tirar tudo isso. Hoje eu não vou conseguir tirar porque eu vim de moto. Mas tem muito item aqui pra trás também, ó. Que tem que tirar. Não vou mexer mais nada aqui dentro em obra. Somente na instalação de prateleira, instalação de internet, ar-condicionado, tá? E... Enfim. Só limpar o... A cerâmica a gente vai utilizar essa aqui mesmo. Ela não é tão feia. E até que ela combinou aí com a cor. Pra quem não estiver perguntando a cor, é cimento queimado, tá? Papel de parede, cimento queimado. Eu comprei no Mercado Livre. Você compra o rolo, né? 3 metros, que é... É 3 por 51, que dá 1 metro e meio quadrado, mais ou menos. Enfim. Rapaziada, é isso. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês aí relacionado à loja. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a avaliação, que é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo. Forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau.